Audiocamp é alta tecnologia pra você ter uma vida muito melhor. Doutora Janaína, fonoaudióloga, a gente tava conversando como a surdez atrapalha a vida familiar e a vida social. E a gente pode resolver isso com um simples aparelho auditivo, certo doutora? Com certeza. Isso já é difícil pro paciente, imagina pros familiares. E além da questão do isolamento social, os problemas depressivos que infelizmente ela pode desencadear. Nós da Audiocamp possuímos hoje a mais completa linha de aparelhos auditivos pra atender todos os tipos de perda e idade. E tem uma super promoção para todas as idades, mas para o Dia dos Pais é especial. Onde a linha top de aparelhos auditivos sairá pelo valor da linha econômica, por 12 parcelas de R$249. E as pilhas continuam na promoção. Com certeza, a R$9,99. Uma oportunidade única. Procure o seu médico e venha fazer uma avaliação aqui com a Audiocamp. São dois endereços em Campinas. Hoje nós estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 451 Jardim Chapadão. O telefone pra mais informações é 32313700. Como eu disse, Audiocamp é alta tecnologia pra você viver super melhor. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti